Eu vendi algumas daquelas minhas coadonas que eu tinha tirado Fiquei só com três, que eram as mais desenvolvidas que tinha E eu fui na feira, não tinha um rapaz vendendo lá Eu comprei esse casalzinho de Guiné aqui, ó Galinha da Angola Diz o cara que é um casal, né? Ele disse que a fêmea era essa Aí você me ajuda aí pra saber aqui Ele disse que a fêmea era essa Então aqui eu botei ele junto às codornas É quase da mesma cor, nem brilhar brilhar Olha aqui, ó Caralho, Guinézão bonito Depois eu vou arrumar uns ovos de Guiné Galinha da Angola, como vocês falam aí Pra pôr na chocadeira Olha aqui as codorninhas que estão comendo aqui agora de manhã Isso aqui é uma das golden machucas É um macho Disse que eu tava precisando, que eu tava cruzando Um macho comum assim Nas golden machucas Esse aqui é um macho de pena comum, né? Que ele ficou matando e eu deixei com ele Fiquei com ele E esse aqui é filho das golden machucas também Só que ele saiu dessa cor aqui Porque eu puxei o pai E esse aqui é uma fêmea de godo machucas Que saiu dessa mutação aqui Como isso aqui que é essa Mutação aqui bonitona Que só Estão aqui, né? Tchau 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 Tchau